Que é o sonho de molequinho, portal da Gascan Roda ticando aqueles pretos, com garfo no emblema A fleca e jack, a fleca e low deixa passar da cara E a penina o olhar no preto, que fica o esquema E vai de bigode infininho, cabelinho na escova Pra tá combinando com o time, bombe a boca Sempre com o verdinho, bolche de folha Minuto imagina, eu saquei pro peão com a louca Leva a mão não, que eu já andei, cê tem nada na antiga Se hoje nós pode, tá botendo nova morte a pão Oclei no pódio, oclei no boot, na berm camisa E se for pra som de malandro, liga nós ladrão